Meu Deus do céu! Porque senão vai rolar um fight depois na rua com as pessoas. Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! Agora eu entendo porque as pessoas fazem essa cara quando vocês conhecem o momento. Justamente. Sete anos de idade! Meu Deus! Desnutrida a pessoa! Sete anos de idade! Você parece que tá na chama? Era meu quintal, gente! Cara, isso aqui é de frevo, né? Parece que você tá no frevo aí. Cara, é sempre uma celerepe, né? Mas, nossa senhora! Tá no seu face! Sabe o que é tio? Tio que marca as fotos e eu não vi. Ah, é verdade! É uma pessoa que marcou você em várias fotos. Tio e tia! Tá vendo? Só pra te falar, tem um teto aqui. Quando eu vou pra frente, minha cabeça... Tio e tia tem essas coisas, tá? Meu Deus do céu! Agora eu entendo porque as pessoas fazem essa cara! Eu entendi! Ah, essa é fofinha! Essa é fofinha, gente! Eu lembro disso daí! É uma vaquinha e um cachorrinho! Essa é a minha irmã! Ah, sua irmã! Tá aí, ó! Ah, essa é bonitinha! Olha as minhas nossas senhores! Gente, essa foto tinha acabado de sair de uma internação! Pós-minigite! Três meses internada! Então assim, tava no aniversário de 15 anos da minha prima, né? É isso, né? Isso explica! Mudou bastante! Sempre com um sorrisão, né cara? É, eu fiquei... Essa moça é quem é? É minha prima! Tua prima? Minha prima! Não, deixa eu voltar aqui então com Thalia... Eu dei uma desbotada com o tempo, mas tá tudo bem! Tá bom! Olha aqui, a gente já mostrou aqui! Rapidinho, tá? Meu Deus! Não, você jura que você vai fazer e você vai reproduzir! Gente, por favor! A Suelen, inclusive, ela adora essa foto! Nossa! Que maravilha! Meu Deus! Meu Deus! Só queria informar vocês que assim, Até o momento que a Tati informou, o gol ainda estava lá! Ah, bacana! Que bom! Isso é muito importante! Isso é muito importante! Porque senão, você teria que acionar o Marcos Triaga! É! Não é? Marcos Triaga! Essa é bonitinha! Essa é a irmã dela? Não, mas você não entendeu a minha piadinha! Ok! Não! Até o momento que ela informou, o gol ainda estava lá! Agora ela não tá mais? Ah! Agora... Ah, então eu preciso... Mas eu tô tranquilo! Por quê? Qual é a minha seguradora? Tá bom! Gostou! Ah! Então tá tudo certo! É sério? É! Eu não estaria com essa dorquinha! Porque é tipo... Que vocês que você tá usando? Eu também quero! Porque... Tá tudo certo! Acusa que eu deixei no banco de trás! Continua lá! Só calma aparente! Mas que negócio que você tá usando? Que eu também quero! Porque eu tô tranquila assim! Tá! Beleza! Aqui é a prima, né? É! A prima! Vamos ver aqui agora! Olha! Meu Deus! Meu Deus! Meu Deus! Olha isso! Bolsominho! Olha! Bolsominho! Olha isso! Brasil total, hein? É uma torre Eiffel ali no... É! Tudo bem! Tudo bem! A escola é uma maravilha, né cara? Pode ser a Copa de 98! É! Eu acho que era uma coisa! Esse ano mesmo! Eu acho que era esse ano! Era na França! Era esse! Era esse ano! Olha ele! Olha que maravilha! Dica Marques! Dica Marques! Dica Marques! Dica Marques! Millian! Você consegue saber dessa galera aí? Consegue desvendar dessa galera? Eu consigo falar! Então aqui temos o Dica, que é esse cara da Camita Chapez, meu amigo do Best Friend Forever, a Millian, o Aaron, o Douglas e o Elias ali no country! Só que tô em contato hoje em dia com... Esse de amarelo é quem? Esse de amarelo é o Douglas! Ah, você tá brincando! É o Douglas... É o Douglas da frente da nossa casa? Eu não sei se é da frente da sua casa! Mas parece ele mesmo! Eu não vejo há anos, assim, muitos anos! Cara, parece ele! Eu tinha 15 anos aí, então faz! Verona! Hoje eu tenho... Será que é o Douglas aí, cara? Parece ele, hein? Tem 14 anos que eu não vejo! Então tá tudo certo! Pior que eu acho que é ele mesmo, hein! Parece o Douglas, cara! Eu acho que é o Douglas, cara! Olha só! Olha só! Ah, encontrei ele no Ragazzo essa semana! É, ele falou! Ele falou? Falou! Que legal! Que bacana! Eu não vejo mais ninguém! Olha só, Douglas! Agora você falou um Elias! É... Na verdade eu não lembro se era Elias, na verdade! Então tem dois Elias ali! É! O Tica e o outro... Mas eu não lembro se era Elias! Assim, agora eu tô confusa! É que é muito estranho! Mas tá tudo bem também! Olha lá a banda Insulina! A banda Insulina! A banda Insulina, gente! Por favor! Cadê a minha voz! 15 anos! Gente, nos meus 15 anos, teve a banda Insulina de Rock e aí teve a banda de Pagode! Acho que vocês não estavam! Acho que vocês não estavam! Eu acho que tá vendo o seu dito! Banda de Pagode também! De Pagode! A galera desceu! Gente, o meu aniversário de 15 anos foi um negócio muito desproporcional! Eu chamei um grupo de amigos e aí quando eu fui ver metade de Hermelino tava! Porque, por exemplo... Antigamente era assim, né? Gente! A Ligiane veio aqui semana passada! Ela falou! Eu me destiquei! Eu falei! Cara, foi exatamente isso que aconteceu! De verdade! Ó! Tati Romão tá falando aqui! Que susto! Mas culpa o Xandão! Tem uma hora que eu avisei! É! É quem manda ficar com você! Nossa! Você quase deu um infarto na menina também! Tá vendo? Olha aí! Que absurdo! Tati! Obrigado! Gente, olha isso! Essa aqui é Filomena! Não é? Luta! Olha! Olha aqui! A minha camiseta, né? Luta! Olha! Amei até! Nossa Senhora! Que maravilha! Tem uma galera filmando! Mas eu já era mini rebelde! Era aquele projeto do Filomena! Era o cinema brasileiro! O cinema e vídeo brasileiro nas escolas! Era muito legal esse projeto! E junto com o TV Filó! Esse aparelho de vermelho, quando eu vi a foto, eu achei que fosse o Chiquinho! Eu acho! Parece, Thales! Mas acho que não! De perfil! De perfil aparece! Eu não entro o nome desse daí! Mas é o Marcos Meirelles ali do lado! Enfim! É a galera! Ah! Mais uma! Banda insulina! Banda insulina! Mas isso aí com meus 15 anos, então eu não tava a tocar na minha lua! Então vocês só vão fazer fotos disso! O Heredes ali! O Heredes ali! O Didi! O Lúcio! O Lúcio lá no fundo! O Lucião! Olha o Lucião! O Eric! Grande baterista! Grande fã da gente! O Lúcio é sensacional! Calma, cara! Tá sempre por aqui! Essa galera toda! Eu acho que tem uma galera aí que já não tá mais viva! Essa galera que tira foto dos 15 anos! Parece que também é a festa dos 15 anos! Dos 15 anos! Não tá mais viva! É! Eu fui recebendo as notícias! Acho que o único que ficou viva ainda foi o... O Cheats! Lembra? Ditos! É! Eu vejo ele por aqui de vez em quando aqui na Manipula! Eu fui só recebendo depois a notícia! Ai gente! Minha formatura! Olha aí! Na ONG! Cara! Na ONG! Foi muito foda! Consegui se graduar! Foi um dos processos mais foda! Mas foi uma vitória! De verdade! O Su! Desculpa ficar batendo essa tecla! Mas só fala um pouquinho dessa história! Assim! É! Trágica! De perda de amigos! Tão jovens! Estão... O que que foi rolando afinal de contas? Essa galera já era uma galera mais velha, né? Mas eu não... Alguns foi acidente! Tinha uma questão com droga! Enfim! Tem um monte de coisa assim! Eu só fui recebendo depois as notícias, né? Que não tava mais viva! Porque eu fia perguntando, né? Eu lembro que a última vez que eu estive... A Merida é a única pessoa que... A última pessoa que eu encontrei mesmo foi o Cheats! Nem sei como ele tá hoje! Depois de ter um tempo! Não mudou, viu? Alguma coisa, né? Foi graça! A mesma coisinha! Aumentar, né? Entendeu? É! Você tá com frio? Você tá com frio? Tá tranquilo? Não, não tô com frio não! Tô tranquilo! Tá com calça e com blusa e com um monte de coisa! Vamos ver agora! Tá uma formatura aqui! Ah, gente! Esse daí foi num dos momentos em que eu tive três empregos! Porque foi um projeto com ação educativa, que era o... de inclusão digital! Você tava melhor que o pai do Chris, então! Três empregos! Três empregos! É! Era um fixo e dois projetos, assim, que é um momento bem... Hoje eu olho pra ela e falo, caramba, né? Como é que eu consegui? Mas tá conseguido, certo? Foi uma elegação, né? E a Jana! A Jana! Entendeu? Isso daí foi em 2017, essa foto! Aí, tá vendo? Do inclusão digital, a ideia do mesmo projeto, da galera... Queridíssimo Dio! Meu! Quem? O Dio? Esse que tá aí na frente! Cara, era muito... Tem uma história que eu vou contar! Grande acordo! Dio! Grande artista! Ele foi nosso coordenador, né? No projeto, e aí a gente tava no carro, e ele tava sendo guiado pelo GPS, hein? E aí o que acontece? Ele passou no cruzamento, e aí pegou um tráfego e ele ficou preso, assim, no meio. E aí o GPS falou assim... porque o GPS tava direcionando ele. Aí o GPS falou assim... Você não devia ter feito isso! Eu não sei o que fazer! Aí a gente ficou... Não, verdade! 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 Eu conto essa história pra todo mundo! É verdade! Verdade! E aí a gente ficava assim... Tava eu e a Renata Cruz no carro, e a gente virou pra ele e falou assim... Nem o GPS te respeita, cara! Cara! E a gente falou para! De verdade! O GPS perdeu a paciência e falou... Você não devia ter feito isso! Eu não sei o que fazer! Foi muito engraçado! Imagina no trânsito aquela tensão pra chegar o GPS da uma dessas! Caralhada, cara! Nossa, mano! De verdade, cara! Mas foi maravilhoso trabalhar com ele! É uma pessoa sensacional! Anos Luz, assim, nesse planeta! Olha aí a gente, cara! Olha aí! Olha aí! Olha aí a gente! No evento que nós citamos no começo da conversa! É! É isso! E eu não achei essa foto! Eu até pensei em mandar ela também! Eu não tinha achado ela! É! Eu acho que essa fui eu que mandei! Eu tinha lá comigo! Esse foi o evento do... Ela feste... Do festival, né? Ai, tá! Alguém que participou do festival manda pra gente o nome! Cadê o Dica que não tá aqui? É! Cadê o Dica? Você prometeu que pelo menos ia assistir! Mas foi um festival que rolou... Falando em Dica! Falando em Dica! Falando em Dica! Olha só! Essa moça que... Que pra quem tá vendo, né? Aí em casa! Do lado... Do lado direito ao lado do Adriano! Quando bateu eu falei, cara! É o Isabel! Ah! O Isabel tá com trança agora! É! E o sorriso é parecido! É! O sorriso é parecido, né? Quem que é essa moça? Você sabe? É amiga do Dica! Ah! Não, não! Do Dica! Do Dica, né? Você tava de vendedor nesse dia, né, Thales? Eu acho... Não sei se eu a conhecia... Ele tava de vendedor e não tava? Olha só! Ou a conheci... Ah! Eu trabalhava na editora na época, né? Estava de vendedor! Andava... Andava de... De camisa, de... Inclusive meu personal style é... Tá aqui no lado... A minha esquerda! É! Eu também tenho! Olha aí, gente! Como lindo! Cara, eu vi uma foto do Caetano esses dias... Ele tá enorme! Tá enorme! Cara, é... Bigodinho, né? Tá de bigodinho! Tá, né? Lindo demais! Lindo demais! Lindo demais, gente! Ó! A Elie é outra também que tá na lista, viu? A Elie, cara! Ela é sensacional! Ela só não veio ainda, cara! Mas é, ele sempre foi 100 anos-luz, né? Só pode vir... Vamos falar, gente! Ele sempre foi pra frente! Ele sempre foi ano-luz, assim, do nosso tempo! Sempre! A Elie sempre tá... A Elie sempre tá... A Elie sempre tá... Nossas últimas forças pra trazer ele! A Elie já tá em 2050! Não! Tá... Tá... A Karina! Tá... A... Gente, agora eu preciso... Gostou? Ah, deixa eu colocar uma... É! Por favor, eu não tô vendo! Vamos lá! Tá a Marcia Aís, minha parça... Tá a Gina Mangueira, que sem ela concluir a faculdade teria sido muito difícil, em termos de financiamento, me ajudou bastante! tem assim a isabelle está ali no meio na risa fofa eu tenho referências muito positivas essas referências são as pessoas assim no meu cotidiano são as mulheres são suas histórias suas lutas suas adversidades cada eu eu falo que eu tenho sorte de verdade você já teve mulheres de todas as cores de várias idades nos amores com mas até certo o tempo que fiquei apenas um apenas vivenciei né tem a galera do mar se você passar a gente tem um nosso bom retiro que eu não falar dessa equipe que não tá não consegui colocar porque alguém falou pra mim que eu não podia mandar mais foto um jeito né a pessoa com foto foi lá quando ela colocou um monte de gente num quadradinho para poder não fez quadradinho de nove a sua revolucionou os quadradinhos e os quadradinhos são números pares normalmente é um quadradinho de quatro quadradinhos de ouro ela fez quadradinho de nove e ainda não sou só não então a galera do nosso bom retiro assim foi uma equipe sensacional que a família estendida a gente aprendi muito com eles é uma galera ciumenta que quando eu posso foto da minha equipe nova que eu tô trabalhando eles é tá muito intimidade que você vai o paulo por exemplo cara a gente se ama absurdamente mas mano eu quero muito que ele fique distante de mim mesmo a pessoa é eu acho que isso não é que deve tá bom já só ótimo né cara escuta um pouco é semanal né já se desistiu deixa ela ser feliz com os outros amigos também não precisa ficar escutando nada não acho que depois todo mundo se junta toma cerveja e aí é meus parceirinhos pra vida né gente no carlos e vitor são as minhas inspirações que timô eu até coloquei na sua filha sonora para ver pra cá o que te motiva né minha motivação diária tem cinco anos que eu ouço a música demitida levanta e anda era muito no propósito de conseguir proporcionar para eles o melhor né rapaz aqui embaixo é meu pai olha seu louro ele tem umas fotos muito mais alternativas assim que eu adoraria isso por ele assim meu pai parece uma iremita né mas eu falei como alguém delimitou a quantidade de fotos que podia mandar mandar e eu ainda fiz um gato ainda né que absurdo isso eu não me conheço inclusive eu tenho uma história de de glória e toda conversa queria buscar até umas três fotos e tal mas foi a primeira referência quantitativa podia ser mais agora que você fala aí inclusive quando fosse você fala com quem é é cara pode achar não pode falar é verdade não tem razão é isso não foi de torno é que o produtor é um cara fica é intermediário é essas montagens aqui por exemplo se podia tem uma hora que eu também mais ó ficou bacana montagem é como é que a escola dupla de nove na hora de 19 e aqui é foto do trabalho né de amanhã não é cara que eu sou frio e eu sou só que amanhã de julho né 3 graus né gente eu sou uma pessoa que sinto muito frio eu já cheguei no trabalho para ser uma bolinha de tanta blusa eu sou uma pessoa que sim com esse frio por mim pelos outros então eu sempre em época difícil vamos ver assim é toda nem consegue mexer de tanta roupa agora eu gostaria que você falasse dessa foto que eu achei lindíssima foto sensacional que é um dos seus três empregos aí né é essa foto quem tirou eu só tô na dúvida se foi as filhas de mais essa ou se foi o sério eu acho que eu peguei no facebook é eu te mandei algumas mulheres né também eu gosto muito dessa foto de tal que ele está em cima de foto do chão obrigada é eu aquela vim obrigado mas pelo menos eles me salvaram na colocar uma foto que se salva e tal linda demais cara essa foi a época também de um dos vários trabalhos e tal foi muito importante e eu tava muito feliz nesse dia porque se esse show foi o show das mulheres pela direta já que foi quando tem me assumiu assim que a Dilma caiu então foi um show feito no centro de são paulo onde inclusive que eu tive o meu samsung roubado gente eu já fui muito cagado tem mas eu tava fazendo aqui assim você sai do chão você fala assim posso sair que ela traz tudo é isso mas está muito feliz nesse show assim de verdade com as fotos muito boas que tem várias várias mcs que foram se apresentar nesse dia aliás eu acho que as minhas melhores fotos de shows é desse dia assim tem no instagram essas fotos eu gosto muito música so não é